E aí família, beleza? Mano, antes de começar o jogo eu já estou completamente cagado, todo borrado, escorrendo pela perna e isso não vai dar bom, beleza? Mas eu vou pedir pra você se inscrever no canal, tô cansado de pedir, tá ligado? Mas se inscreve no canal aí pra dar uma voz pra nós, que mano, eu não aguento mais pedir pra se inscrever no canal, vou deixar o like e ser membro do canal, mano. Então, façam aí sem que eu peça, tá? Não sei o que eu já pedi, né, mas... Vocês entenderam, mano. Vamos começar esse jogo aqui então, tá ligado? Ou cabeça de lanterna, tipo um monstro, sei lá, eu nunca joguei, vou jogar aqui pra ver qual é que é. Vamos ver, mano. Aparentemente parece que é uma parada de terror. Tenho medo? Tenho, mas e daí também, né? Tô nem aí, já tô todo cagado mesmo, então bora pro jogo e vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu apertar esse... Mano, eu tô pensando umas 15 vezes antes de apertar esse play, mano. Olha esse som, só esse som de fundo, mano, já deixa eu completamente borrado, tá ligado? É muito tenso isso aqui, mano, mas vamos fazer o que? É o jeito. É muito com jeito pra gente descobrir se é bom ou não jogar jogando. Então... Vamos jogar. Mas que eu tô com medo, eu tô. E a imagem parece ser boa. Sei lá, dá um play. Virou o celular, muito bom. Eu acho que minha câmera já faz, mas eu tô com medo, eu tô. Começou, mano. Estou um pouco assustado. O cara fala em inglês, né, mano? Não dá pra entender nada que ele tá falando. Sei lá, às vezes ele pode tá falando que ele tá querendo me comer, tá ligado? Então, é meio triste. É, eu acho que eu vou pular essa parte porque ele realmente tá muito tenso e eu não tô com muita paciência pra ficar esperando. Até porque eu não vou entender nada, mas que dá pra entender que ele tá com uma câmera e que ele vai, sei lá, pula. Hello, Reader. Ah, de novo, mano. Eu tô com mais medo agora dos anúncios, mano, do que do jogo em si. Porque, realmente... Olha os gráficos tipo Minecraft, tá ligado? É, vamos ver aqui, mano. Tô meio assustado, o cara tá falando, não entendendo nada. Ah, isso aqui é a mãozinha, a mãozinha. Vou meter a mão no computador. Mano. Tá meio completo. Tá, tá. Eu tô meio cagado aqui, mano. Deixa eu ver qual é que é aqui. Tomara que o bicho não venha. Mano, tem alguém batendo na porta, tá ligado? Tipo, isso tá me deixando muito nervoso, assustado, com medo. Provavelmente eu já estou todo mijado também, mas tudo bem. Vamos continuando aqui. Olha isso, mano. Você é louco, velho. Eita, preula. Que susto da pega. O que é isso aqui? O que é isso, mano? Uma salsicha, mano? O que é isso? É um braço? O que é isso, mano? Um cigarro gigante, um charuto? Acho que é um braço. Não sei. Vamos aqui. Mano, tá ficando cada vez mais alto o barulho, mano. Ô, que tenso, velho. O que é isso aqui, ó? Se eu apertar aqui, faz nada. Então vamos, vamos. Olha isso, mano. Ah, não, tio. Eu não vou mais jogar isso aqui, não. Você é louco, mano. Como que abre a porta? Aperta aqui. Eita, preula. Já assustei. Só de abrir a porta, mano. Já imagina como eu tô, né? Ah, mano. Eu não quero ver esse bicho aí, não, mano. Eu nem gosto dessas paradas. Você é louco. Olha isso, mano. Tá ficando cada vez mais alto o barulho. E aí, lanterna. Vai acabar a pilha agora não, né, parça? Senão você... Ó. Olha aqui. Ó. Eita, ó. Ó. Rapaz, eu tô com medo. Mano, vou abrir a porta não. É, vou encerrando o vídeo por aqui, porque não dá pra continuar realmente. Eu estou completamente cagado. Mas vamos, vamos abrir, né? Tem que abrir pra poder ficar legal, pra poder as pessoas sentirem aí eu me assustando e enfim. Eita, preula. Mano, eu tô aterrorizado, mas vamos lá. Ainda bem que eu não vi ele. Ó, tem duas portas que vem aqui pra cá. Não vou nem abrir essa daí, porque essa aí dá com cara de que realmente tá zoado. Eu vou ir por aqui. Não tem como mexer em nada. Tem alguns televisores aqui. Oxi, ô, mano. Cala a boca. Oxi. Nossa. Olha, tem um monte de bituca de cigarro ali, mano. Cê é louco. Eita, preula. Ali. Ali, mano. Olha as perninhas ali. Hum. 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 É ele aí? Ele me viu? Tá preula, mano. O cara tá ali, véi. E aí, ô. Cabeça de lanterna. Nossa, eu tô tremendo, mano. Ah. Ah. Cê é louco, mano. Esse jogo não é pra gente não, véi. Pra quem tem problema cardíaco, tá na roça, mano. Bom, a gente já viu que ele tá ali, né? Então, não vamos lá, né? Vamos só dar uma olhadinha pra conferir. Ó, a gente dá pra ver ali que tem bastante bituca de cigarro ali. É, é, é. Vambora. Bom, já deu pra ver que ele tá ali, então vamos pra outro lugar. Interessante que o cara não corre, tá ligado? Ele deve tá com o tênis amarrado. Um cardaço no pé esquerdo e o outro cardaço no pé direito. O cardaço do esquerdo no direito. Ah, vocês entenderam, mano. Não, a porta é pra abrir isso aqui, mano. Mano, não abre mais a porta, véi. Mano, o que eu faço aqui dentro, então, mano? Que loucura, tio. Fiquei preso, mano. Fiquei preso com o Zé Cueca aqui. Nossa, e agora, mano? Não sei o que fazer, mano. Amor, ó. Ah, dá pra passar pra lá, ó. Vai, 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 vai. Tá travando. Vai, 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 vai. Foi? Ele tá vindo atrás? Não. Ainda bem. Tem um cheiro estranho aqui. Mais uma bituca de cigarro. Um, sei lá, mano. O que é aquilo ali, mano? Um bife, tá ligado? Bife a milanesa. Sei lá, tem um bife ali junto com a bituca de cigarro. Ai, 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 ai. Mano, eu vi alguma coisa aqui, tio. Você tá louco? Ai, 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 ai. Ah, não, mano. Eu não vou jogar mais isso aqui, não, mano. Se vocês quiserem jogar, vocês baixem pra vocês jogarem aí. A musiquinha. Vou correr. Corre. Caramba, mano. Você é louco, velho. A porta abre aqui, né? Abre. Eita. Olha lá as perninhas ali embaixo, ó. Que margem merda também. Ó, aqui também tem mais bituca de cigarro. Ó, tem um negócio ali, tio. Tem um negócio ali, ó. Vou pegar. Ixi, tem que passar pro outro lado. Ei! Corre, 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 corre. Mano, isso aqui não corre, velho. Esse cara até... Nossa, foi embora. Mano, vocês não tá ligado, mano. Tô totalmente arrepiado aqui, ó. Press take. Press aonde? Aê! Porra, mano. O cara tá gemendo, tá ligado? Mano, quando um bicho desse pega você, não é isso que você faz, tá ligado? Você grita pra caralho e fica com medo da porra. Então, é completamente errado. Ah, mas já tá aqui, tio. É louco, mano. O cara fica falando inglês, tá ligado? Você tenta entender. Ah, não, 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 não. Não! Não, 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 não. Vai, 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 vai. Corre, Joe! Porra, mano. Que zoado você joga aqui, tio. Você é louco, mano. Poxa, é ele ali? O que é essa luzinha aí? Nossa, tá dando umas frequências muito loucas aqui. Nossa, meu. Vai dar uma tacardinha com mim, mano. Eu sou um cara jovem ainda. Sei lá, vou... Não vou entrar mais aí, não. Tô com medo. Fecha a porta, hein? Como? Não tem como fechar a porta. Muito bom. O cara ainda faz isso pra você. Impossível de fechar a porta. É justamente pro cara te pegar e te dar uns tapas. E você fazer aquela gemidinha. Parece o Lucas Neto fazendo foquinha. Ou o Felipe Neto, sei lá, enfim. Mas é isso. Eu tô com medo. Se vocês quiserem continuar o jogo aí, baixem pra vocês continuarem, tá ligado? Que eu não sou obrigado a ficar passando essa porra desse nervosismo aqui, não. Valeu? Então é isso. Tamo junto. Droid aqui. Inscreve, ativa o sininho. As paradas aí, que vocês estão ligados já. Tá acostumado. É nóis. Valeu? Deus abençoe você e sua família aí. Fui. Depois desse jogo aqui, né? Fica meio difícil. Valeu. Tchau. 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 Tchau.